Parquinho da Madalena Ela se diverte na bagunça das bananeiras Olha lá o pulo que ela vai dar, gente Está se preparando Está se preparando Só porque eu estou falando a Madalena parou? E aí Pula aí, Madalena Opa, começou, recomeçou Olha lá, olha lá Recomeçou, pega, pega Aliás, eu não descobri ainda o que a Madalena estava correndo atrás Atrás do quê? Olha o folgado do mijão Você é o gatão do papai? Sim, eu sou amigo dele Ah, afoga Pili, achei você, filha Você não está mais de castigo nas bananeiras? Hein, Pili? Olha a cara dela Cara de Toninha aí Olha para mim, mamãe Olha nada Olha lá Estátua de Pili E a Madalena desapareceu Deixa eu ver Quem é que veio com os itas? Não, Madalena Ressurgiu, Madalena Olha lá Você vai continuar caçando algum bicho? Hein? Olha o zoião dela, gente Atentíssima Super atenta A alguma coisa que eu não sei Não descobri Madalena Ei, gata Ai, olha a mãe Ai Olha o zoião dela Ih, ela vai dar um bote Mingau Ixi Madalena está afim de pegar bicho Veio para cá Veio para cá Mingau ali Vamos brincar de pega-pega as meninas Vamos brincar de pega-pega Gente, essa hora É a hora Da brincadeira dos gatos Vou ver já já Olha lá Será que Mingau vai pegar a Madalena? Olha lá Madalena se mandou de novo? Mingau está à procura Parou? Deixa eu ver Deixa eu ver do lado de cá Cadê a Madalena? Mingau procurando a Madalena Achou o Mingau Cadê a Madalena? Cadê a Madalena? Eu não vejo nada lá dentro Mingau Pega-pega dos gatinhos Olha lá Mingau vai dar o bote Olha lá Olha lá A pose dela Olha lá Eita Saiu a Madalena Madalena veio para cá Ai 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 Olha lá Pega-pega das gatas Vão subir no muro Vão subir no muro Mingau parada Madalena embaixo Mingau vai descer Pega-pega dos gatinhos Muito chato né Passar o dia brincando Dorme o dia inteiro Chega final da tarde Começa a brincar Vamos parar Acabou a Madalena Olha quem está lá em cima Oi Bacon Olha lá As duas continuam aqui Madalena de olho no Bacon Olha lá Bacon lá em cima Madalena e Mingau aqui Madalena de olho no Bacon Mingau de olho na Madalena E o Bacon de olho na rua Vamos fazer nada não é Vocês vão fazer nada Hein Madal Acabou Vai continuar Pensei que fosse acabar E o Bacon Nem tchum para as duas Bacon Bacon Tá nem aí para ninguém E as duas de olho no Bacon Então tá Dá tchau aqui para a mãe Dá tchau aqui para a mãe Dá tchau Dá tchau gente E elas não querem saber de vocês não Gente Tão afim de brincar Tchau pessoal